E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo instável. Frente fria chegou. Anunciávamos anteontem. E ontem ela provocou chuva forte em vários lugares. No litoral também, em parte da faixa leste como um todo, até a capital, Grande São Paulo, Vales e interior, com chuvas fortes também em alguns momentos. As temperaturas cairão um pouco nas próximas 24 horas, nas marcas máximas, mas nas mínimas. Portanto, preparem o agasalho. A gente vai ter de se agasalhar e colocar já uma blusa durante o dia, porque depois da tarde vamos sentir a umidade vindo e incomodando. Portanto, é tempo instável pela frente. Temperaturas 23 graus no litoral, na capital 20 a 22, e no interior do estado 24 a 26 graus. Prepare aí o guarda-chuva hoje, mas vai melhorar o tempo no fim de semana. O que vai pegar é o frio. Um abraço a todos. O homem do tempo.